Você já deve ter ouvido falar sobre agulhamento na queda de cabelo. Muitos pacientes vêm fazendo nos consultórios médicos, em quem trata a queda de cabelo, esse procedimento chamado IMP, que é a infusão de medicamentos na pele, ou MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele. O que serve, o que é, quando funciona, como funciona esse tratamento, eu vou te explicar. Pra quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto, e eu venho aqui toda semana te dar conteúdos que são relevantes na sua qualidade de vida, na sua performance, sobre hormônios, sobre saúde sexual, pra poder te ajudar em toda a sua saúde. Quando pensamos em queda de cabelo, é muito importante que a gente identifique qual tipo de queda de cabelo esse paciente está pra te ajudar. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu te expliquei as principais formas de queda de cabelo e como que esses pacientes chegam no nosso consultório. Então, uma vez que a gente identificou essa queda de cabelo, nós vamos tentar traçar um tratamento pra esse paciente. Normalmente, esse tratamento, eles são em associações. Não é somente um tratamento. A gente associa vários tratamentos pra que a gente consiga chegar nesse resultado. Então, é interessante que esse paciente, ele use tratamentos orais, é onde ele vai tomar substâncias específicas que vão estimular esse crescimento capilar. Ele vai ter que passar produtos tópicos diariamente, pra que esses produtos, eles vão interagindo ali no crescimento do cabelo. Também é muito importante, na maioria dos casos, a utilização de uma LED terapia. E eu fiz também um vídeo aqui onde eu vou te explicar o que é essa LED terapia, pra que ele serve quando a gente utiliza essa luz de baixa frequência no tratamento da queda capilar. E hoje, até um pouco mais recente, nós lançamos mão de um tratamento chamado MMP, ou IMP, onde a gente consegue infundir um medicamento naquela região do cabelo, do couro cabeludo. É como se fosse uma maquininha de tatuagem. Então, existem algumas agulhas, né, que vão introduzindo o medicamento que eu quero, em associação com essas substâncias, e eu infundo lá no couro cabeludo, pra que haja naquela região específica, pra que fique restrito àquela região específica, e faça a ação naquela região. Então, por isso que é um tratamento muito bacana. Os pacientes, eles fazem de 21, 21 dias, de mês em mês. Então, a gente consegue se passar bem. E a partir do terceiro mês, a gente vê um crescimento muito bacana. Um crescimento importante, onde a gente consegue identificar um resultado. Já que o crescimento do cabelo, ele varia, em média, um centímetro ao mês, esse crescimento. Então, com essa toda associação de tratamentos, incluindo o MMP, nós conseguimos, sim, um tratamento adequado na maioria das situações de queda de cabelo. Então, eu espero ter te ajudado. Eu espero que eu tenha conseguido te informar a respeito do MMP. Converse com o seu médico, converse com o seu tricologista, se é realmente necessário a utilização desse tratamento na sua queda específica. Acompanhe os próximos conteúdos que vem muita coisa boa aí pra você. Acompanhe os próximos conteúdos que vem muita coisa boa aí pra você.